Música Zuzera Muzorta escolhido no dar equipa avaliação para o prêmio Jaiat Fraternidade Humana de um rua, Ronulo Aracenruá. Laureado Nobel da Paz Zuzera Muzorta Ramutuco, ex-presidente de Zéria, ex-vice-secretário-geral ONU, vice-secretário-assunto-migrante no Refugiados Santa Senian, presidente do Projeto Aladim, no secretário-geral da Comissão Alto Fraternidade Humana, escolhido no dar parte da equipa avaliação para o prêmio Jaiat Fraternidade Humana de um rua, Ronulo Aracenruá. A equipa do Nihala, na Sorumuto, o Amo Papa e a Santa Sé, no discute com o mecanismo de avaliação que decidiu promená-lo para o governo Jaiat Fraternidade Humana. E nós estamos fazendo isso com a sua ajuda. Obrigado. 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 Comissão Alto Fraternidade Humana, o atribuição com a Fraternidade Humana no dar Comissão Internacional Independente no dar objetivo de promover valor Fraternidade Humana e a mundo toma. Lider Boa Trua e a mundo nesta e a nesta premiada honorária no premio Jaiat Fraternidade Humana padrão. Comissão Alto Fraternidade Humana e a equipa saíhusi díli e a lorun hat fulang otubro que a viagem especial nebe prepara husi instituição internasional e a equipa cobertura ZMN.